Se eu sou prefeito, eu desconto um valor. Não tenho nada a ver com a briga das duas. Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Dessa vez vamos falar de Simone e Simária. Esse assunto aí que é um dos mais comentados desses últimos dias. Dessa vez vazou um áudio aí nas redes sociais de um empresário detonando as irmãs, falando inúmeras coisas que eu vou mostrar aqui pra vocês. Também vou mostrar pra vocês que a coluna Léo Dias entrevistou um dos maiores empresários do meio musical, onde ele acabou falando inúmeras coisas que vem repercutindo também nas redes sociais. E uma das coisas que ele comentou é sobre a questão de alguma prefeitura, algum contratante, contratou ali as duas há um tempo atrás e chega agora, quando chega no evento, está só Simone no palco. O empresário pode cancelar o evento, assim também como o público que comprou o ingresso pode devolver. E essa é uma questão pra ser debatida aí nos próximos dias. Se esse suposto fim entre Simone e Simária acontecer. Vale a pena ressaltar, se vocês assistem jornal aí, viu que recentemente passou lá na Record e Simária aí a todo momento ela não descartou um possível fim da dupla. Esse é um assunto aí que vem repercutindo demais. E além do mais também, eu acredito que a agenda de show de Simone e Simária até o ano de 2023, até o meado do ano, deve estar completa aí. Então assim, é uma questão que pode afetar tanto a dupla como também alguns empresários. E aqui na coluna Léo Dias, antes de eu mostrar o áudio que vazou pra vocês, fala assim As brigas entre Simone e Simária é péssimo, gera dúvidas se no dia do show que você comprou o ingresso elas irão cantar ou não. Será que está tudo bem ou rolou alguma briga minutos antes delas se apresentarem? Isso pode acarretar a devolução de ingressos, já que adquirimos por fãs e assim como os prefeitos que contrataram a dupla para o evento público cancelar o espetáculo. Ele tem direito de cancelar, pois contratou uma dupla e sabe que o público pode não se interessar em ver apenas uma. Externou o empresário. E realmente, rapaziada, acredito que 90% das pessoas que vão pro show de Simone e Simária quando compram o ingresso, só vão lá pra ver a dupla e não somente uma cantora. Assim também como a prefeitura. Nesse áudio que eu vou mostrar pra vocês é justamente, fala sobre basicamente isso aí que eu citei pra vocês anteriormente. Eu vou mostrar o áudio para, posteriormente, nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto. Se eu sou prefeito, eu desconto um valor. Não tenho nada a ver com a briga das duas. Zezé de Camargo e Luciano se odeiam. Cumpriram todos os contratos cantando junto. Bruno e Marrone se odeiam. Canta junto. Entende? Esses cão nenhum gostam de ninguém. Aliás, eles não gostam de ninguém. Agora, não vim cantar com os cachês lá em cima. Epa, peraí. Cachê 400 mil. 200 é custo. Nota fiscal, banda, carreta, peste, aérea. Porque a banda vem completa. Dos outros 200, é 100 de cada negrinha. Me dá o 100 dessa aqui. Não vai não. Vai ficar aqui. Não vai cantar? Ou vai ficar em casa e ainda vai receber o cachê? Vai se lascar, rapaz. Pois é, rapaziada. Como vocês viram no áudio, o empresário falando sobre as brigas de grandes duplas sertanejas. Eu concordo plenamente com ele. Até porque eu acho que vida pessoal é uma e vida profissional é outra. Assim, eu acho que não deveria ficar nesse ir de volta. Será que Simone Simara vai se apresentar? Será que elas se separaram? Quem é que vai cantar hoje é uma ou é outra? Eu acho que elas ali, internamente, deveriam sim chegar em um acordo e resolver tudo isso. Porque assim, fica uma questão muito complicada. Por exemplo, você vai lá pagar 300 mil reais para ver a dupla Simone Simara e quando chega lá no palco só tem uma cantora só. Isso não é legal. Tanto para a parte da prefeitura não é bom, como também para a parte de contratantes. Por exemplo, eu compro inglês e pago 150 reais de inglês para ver o show de Simone Simara. Aí quando eu chego lá, vou ver Simone Simara e chega lá e só tem Simone cantando. Então assim, é uma questão muito complicada e deve ser debatida aí nos próximos dias. E essa briga aí parece que está muito longe de acabar. É aquilo que eu falo, velho. Uma relação, um laço quando ele é quebrado para voltar ao normal é muito e muito difícil. Por mais que a dupla ali, que as irmãs tentem passar uma positividade na hora que voltarem aí a cantar junto para os seus fãs, muitas pessoas vão desconfiar. Então assim, é uma questão muito difícil. Eu acho que toda relação, antes mesmo dela ser exposta em redes sociais, ela deveria sim ser debatida internamente. Porque assim, o que isso aparentemente dá para nós percebermos que tudo que solta nas redes sociais é querendo hype, é querendo pegar um seguidor. Tem muitas coisas que muitas pessoas famosas gostam de expor aí na internet, que eu acho que deveria sim ser conversado internamente. Chegar assim, ô irmão, está acontecendo isso e isso, eu não gosto do seu jeito de se expressar comigo, vamos resolver para tentar chegar a um acordo. Tenta de diversas formas até chegar em rede social, porque assim, redes sociais, as pessoas só querem o hype, velho. Porque quando o hype passa, ninguém está nem aí e a relação acaba ali. Um laço quando ele é quebrado para voltar ao normal é muito difícil. Mas enfim, rapaziada, isso foi o vídeo de hoje, muito obrigado se você nascer até aqui, espero vocês no próximo, um abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.